Amei Mais, 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 mais Golaço Gol Do Flamengo Ei Thiago, olha para aí, meu irmão Salve, salve, Léo Que linda finalização Dominou bonito, bateu com precisão Até não perde meu amigo É, gol, Léo E o placar foi inaugurado Esse jogo promete Esse time dá gosto De ver jogar, Milton Que bacana Shukwesi Recebeu o passe Faz a bola chegar no companheiro O Sailmakers Se você ligou a TV agora Perdeu o gol que saiu logo No comecinho do jogo, abriu o placar Ele não ia deixar essa bola passar De jeito nenhum Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? A metida de bola pela direita A vantagem de 1 a 0 no placar mostra bem Lá vem a batida Boa defesa Boa defesa Que tempo de reação do goleiro O Benacer Ui! E os defensores respiram Aliviados depois do gol perdido Boa defesa Eu sei que não caiu, vai O Sailmakers Recebe Loftus Tic O Benacer Conseguiu passar Lá vem a bomba Tapa A defesa A defesa soltou um suspiro de alívio agora, hein? Que chupeta, velho! Loftus Tic Recebe Benacer Está em boa posição Está em boa posição É, não quis saber de brincar Recebeu em boa posição Passe fora do prumo, hein? Tentou mais um drible e acabou sem a bola Abriu pela esquerda Ele está em boa posição Olha a bomba Perdeu! Ele apareceu bem Apareceu livre Olhou, mirou e chutou como eu Perdeu Está em boa posição Mais para cá, Belmigo Mais para cá, Belmigo Melhor que isso, impossível Ele foi bem, mas eu achei o passe muito previsível O árbitro apita a fim do primeiro tempo Foi o início de jogo cauteloso de ambas as partes Os dois times buscaram abrir o placar Mas só um teve a capacidade de chegar ao gol O ataque fez a diferença na frente, mas foi o meu campo Fundamental na criação e na contenção Está fazendo muito bem o seu trabalho e justificando a vitória 1 a 0 é o placar por enquanto A bola já está rolando de novo O Flamengo vai para o segundo tempo com um gol de vantagem O time tem dificuldades para tocar a bola Parece bem desorganizado Meteu ali pela esquerda O chute Sensacional a defesa de Mayan O time está na frente Mas a vantagem de um gol é perigosa O Chukwezi Bela leitura de jogo Sim, boa antecipação Bola enfiada entre a marcação O Benassé Devolve para o meio de campo Chega no corpo e recupera Na trave Entrou rasgando Que chupeta, velho Eita O Benassé O passe para a Chukwezi Gosto de time assim Que administra o placar Mas buscando mais gols Não se retrancando Não se fechando todo lá atrás O ataque é sempre a melhor defesa Ou quase sempre Vai sair o chute Que perigo Essa foi por pouco Vamos ter a primeira mudança Por aqui Não me parece Que seja lesão Está falando aqui O médico de boteca Mas vamos ver Pode ser alguma tentativa De mudar a mentalidade Do time Para buscar mais o gol Talvez Abriu o jogo Pela esquerda O Benassé Estava bem colocado Cortou a bola Apertou a marcação Ficou com ela Que belo passe Conseguiu passar Sem dificuldade Essa era jogada Para selar a vitória Não dá para perder Uma chance como essa Como eles não levam a jogada Para o meio De novo Sai pela lateral O Flamengo Marcou o único gol Da partida E vai tentando Segurar o resultado O Tchau Verticaliza o jogo Rafael Leão Está armado Contra-ataque Apareceu para cortar Na hora certa Se ele chegar A chance é boa O passe não foi bom Chutou para o gol Pegou no susto Que segurança Que defesa do goleiro Que jogaço Véi O juiz encerra o jogo O Flamengo Sai com a vitória Magrinha Magrinha Tiveram que segurar Na pura persistência Esse 1x0 Mas deu boa Milton Foi a vitória da cautela O time foi